Então, basicamente, de uma forma de reencarnação, a ideia da psicologia védica, atma divignano, o que seja, é que a gente reencarna por frequências inacabadas. E essas frequências inacabadas vão ser chamadas de karma. Ok? Essas frequências inacabadas nascem prioritariamente de desejos que não foram cumpridos. Ok? Ou, eu, de ações que não foram feitas, eu, de ações que foram feitas sem que você tivesse o conhecimento adequado. Então, o processo de reencarnação kármica, na perspectiva do yoga, vem por três reminiscências. Quando alguma ação é feita, se ela não é feita sem um desejo pleno, sem um conhecimento pleno, e sem uma ação plena, aquilo fica um resto que precisa ser processado. Ok? Na perspectiva dessa visão de reencarnação, você não reencarna só porque você fez alguma coisa e aquela coisa foi errada e não sei o que, etc. Ok? Você pode reencarnar por qualquer uma dessas três, digamos assim, propulsões. Para você fazer uma ação e ela não sobrar, não restar, não deixar karma para trás, você precisa ter essas três coisas em cada ação que você faz. Não importa se você está agora conversando aqui, ou se você está almoçando, ou se você está, eventualmente, sei lá, atravessando a rua, ajudando uma velhinha, ou qualquer coisa que seja. Então, o karma é para cada um dos instantes da nossa existência. Ok? Todas as ações que a gente, sem presença consciencial, não foi suficiente para ter o conhecimento pleno, o desejo pleno e a ação plena daquelas três coisas estarem ali unívocas, aquilo dali resta karma. Ok? Ok? Aí, no momento em que a pessoa morre, desencarna, a ideia dessa visão é que todos esses, digamos assim, esses fios que sobraram, eles vão, digamos, ser armazenados numa, digamos assim, espaçonave corpórea. Que essa espaçonave corpórea, ela não morre tão imediatamente. É como se você está fazendo o upload de um arquivo para o YouTube. Ok? Ele vai, aos poucos, fazendo o upload. Ok? Então, todas as impressões, sensações e, principalmente, emoções que não foram completamente terminadas naquela vida, elas vão sendo mandadas para esse grande, para essa grande nuvem. Ok? Eu já falei isso em algum vídeo sobre espiritismo. A principal diferença é que, dentro da perspectiva védica, o que encarna não é você, no sentido Tiago desencarnar, é o karma. Ok? Então, o que desencarna não é exatamente você, é o karma. E, quando esse karma reencarna, não necessariamente, não precisa manter um alto grau de coerência com o que foi o karma daquela vida anterior. Ok? E, nesse sentido, dentro da visão védica, você pode reencarnar como uma minhoca, se for o caso. Não necessariamente você tem que reencarnar como humano. Ok? Você pode, inclusive, reencarnar em outros planos de existência. Você pode, inclusive, reencarnar em outros universos. Mas, vamos ficar, assim, com uma visão um pouco mais simples, terra. Ok? Sem Marte, sem nada disso. Tá? E aí? O que você viveu nessa vida de emoções e de processos kármicos que não foram completamente finalizados? Eles vão para o bancão kármico. E, desse bancão kármico, digamos assim, por uma orquestração divina, por, digamos assim, quem rege os processos do karma, aí os nomes variam. Então, alguns troços, alguns ramos, algumas porções desse karma vai ser retirado de uma maneira um pouco franksteiniana. No sentido de que ele não precisa ter coerência com a vida anterior. Ok? E pode ser que, da sua próxima vida, da sua próxima reencarnação, apenas 1% dessa vida, mais do que 50% provavelmente não vai ser, vai reencarnar na próxima vida. Ok? Só que, não necessariamente, aquele desejo que era ser famosa, supõe, nessa vida, e ser famosa nessa vida significava ser que nem a Madonna, supõe. Ok? Não necessariamente ser famoso na próxima vida vai significar ser uma cantora famosa. Entende? A nossa visão de reencarnação é um negócio muito quadradinho, muito facilzinho, muito tipo humanoide, no sentido de que, dentro da visão védica, isso é uma versão... Vou tomar cuidado aqui para não fazer uma afirmação indelicada. Essa é uma versão simplificada do processo, para facilitar o entendimento. Ok? Não é tão simples assim. Krishna fala, no Bharata, no Bhagavad Gita, que os caminhos do karma ainda são inexpo... Eu nunca consigo acertar essa... Não, não é inexpugnáveis, não. É que você não consegue prospectar eles. Eles são, assim... Eles não são muito racionais. Eles não são muito coerentes. Ok? Eles são bagunçados, misturados, mexidos. Eles são esquisitos. Eles não são uma coisa que você, tipo, vai necessariamente parar aqui, meditar e entender que o que aconteceu na tua vida passada está... Só aquele evento daquela vida passada está sendo suficiente para explicar tudo o que está acontecendo aqui agora. Ele é muito estrogonofe. Ele é muito, sabe... Depois que você misturou o tomate com o ketchup com... Não sei qual é o nome daquele creme. Esse é creme de leite. Mas aquilo dali vira um molho que não é mais nem ketchup nem creme de leite. É estrogonofe. Entendeu? Não dá para você entender plenamente o estrogonofe só olhando o ketchup ou só olhando o creme de leite. O estrogonofe é um fenômeno kármico que acontece pela junção de vários processos kármicos ali. Ok? Então, a ideia do processo de desencarne... Aí tem nos Upanishads, tem algumas descrições disso. É que durante um determinado tempo, esse corpo mental, essa espaçonave, ela mantém um certo grau de coerência com o que a gente chama de espírito desencarnado. Ok? E, eventualmente, se esse espírito desencarnado ficar muito apegado à matéria, ele vai ficar retorcido, ele vai ficar apodrecido, ele vai ficar deformado. É a palavra que eu queria. Ele vai ficar deformado procurando arranjar aquela fonte de prana enquanto ele estava encarnado. Que é o que a gente, no geral, vai chamar de espírito obsessor. Ok? Quando esse espírito, ele desencarna com alto grau de consciência. Ele tem a capacidade de se manter conectado com a luz divina. E ele ainda consegue manter algum grau de forma. Mas é algum grau. Ok? Algum grau de forma humanoide, que quando a gente faz essas representações em filmes, etc., vem uma luz forte e um contorno humanoide. Ok? Não é exatamente uma pessoa com uma linha tão definida. É um campo vibracional que você, olhando para ali, você olha e fala, parece um anjo, parece uma pessoa, parece um mentor. Porque, na verdade, ainda não tem esse corpo físico. O corpo físico é o que estabiliza a energia, a consciência, numa matéria estável. Sem esse corpo físico, isso fica um pouco como se fosse um campo magnético. Vamos colocar dessa forma. O negócio fica um pouco tremelicado. Bom, e aí essas pessoas, elas, por estarem a serviço, elas conseguem ser, vamos chamar assim, fantasminhas camaradas. Eles conseguem manter a estrutura deles etérica, a estrutura deles sutil e, ainda assim, não se desfazer. Porque a ideia da cultura védica como um todo é que o processo do desencarne, ele sai, a pessoa sai dali, ela vai entrando em processo que nem um meteoro entra na atmosfera, ele vai desfragmentando. E só resta desse processo de desfragmentação, algumas coisas que são colocadas no bancão kármico. Depois que chega um determinado momento onde aquele karma está pronto para ser jogado para fora do bancão kármico, uma nova forma etérica vai ser convocada, uma nova espaçonave vai ser feita. E essa espaçonave vai ser enviada para um útero ou para qualquer coisa que seja. E ali, pelo menos no caso humano, que é o que a gente está focando, nas primeiras duas, dois meses, mais ou menos, não é um negócio assim tão matemático, essa espaçonave, ela vai ficar um pouco dentro e um pouco fora do corpo da mãe. Vai ser dois a três meses, dependendo da descrição que você colocar. E aí, nesse processo, os processos kármicos da mãe e pai, de um lado, família, e os processos kármicos daquele, digamos assim, banco kármico, eles vão ficar negociando. Eles vão ficar instáveis. Que é por isso que tem tanto aborto e perda nesse momento. Porque, nesse sentido, quando acontece esses abortos espontâneos, aquele processo kármico fala, hum, me mandaram para cá, mas essa espaçonave, desde que ela foi lançada lá do bancão kármico, ela já não está mais com aquela mesma frequência, não está compatível, ejeta, volta e vai buscar. E, às vezes, mas aí é quando já tem uma vida uterina mais avançada. Quando, tipo, já com sete, oito meses já tem um aborto, isso já é um outro aspecto, e, nesse sentido, é precisar desconectar de uma vida anterior. Ok? Mas aí é um outro aspecto. Mas isso, no geral, esses dois, três primeiros meses, eles são um processo de encaixe. Ok? Encaixe e kármico. E aí, nesse momento, depois que esse encaixe meio que firma, e, em certo sentido, quem firma isso é muito a placenta, chega-se a um novo momento, que é o momento onde o feto está se desenvolvendo, e todo esse banco kármico, ele está sendo downloadado na vida intrauterina. Ok? Na vida intrauterina, na perspectiva intrauterina, na perspectiva védica, está se fazendo um grande replay kármico do que vai precisar ser kármicamente trazido para essa vida. Ok? Aí tem toda uma consideração sobre como deve ser feita a gestação, etc. Bom, aí, no momento em que esse bebê nasce, com o cordão umbilical, é bastante poético isso, no momento em que o cordão umbilical é desfeito, muito da vida passada é cortada da consciência da pessoa. E ela se esquece muito daquele processo, do ponto de vista de consciência, mas não se esquece do ponto de vista kármico, aquilo fica enterrado no subterrâneo. Que nem quando vão fazer uma casa, primeiro fazem a fundação, depois enterra a fundação e constrói o negócio. Ela fica ali, enterrada, cimentada, e não é tão fácil você simplesmente chegar ali e acessar. Ok? Passa toda a vida o processo de emoções e sensações e ideologias, pensamentos, etc., que não foram completamente vivenciados nessa vida. Vão sendo juntados e vão sendo preparados, embalados para uma nova, um novo disclosure, um novo momento de fazer a espaçonave voltar, que nem a gente estava no início do vídeo. Ok? Só que a ideia do yoga é que quanto mais você percebe esse processo kármico, mais você se prepara para morrer desse corpo físico com consciência, de forma que quando esse processo for feito, ele sai a menos com um café derrubado em cima, com um nariz açoado em cima, etc. E a ideia do yoga, de uma forma muito simples, ok? É que dormir e acordar tem uma semelhança gigantesca com morrer e nascer. Então, dentro da perspectiva do yoga, na medida em que você aprende a dormir com maior nível de consciência, acordar com maior nível de consciência, quando você estiver tirando uma soneca desse corpo para acordar em um outro corpo, você vai estar mais treinado a fazer esse processo de disjunção e junção do processo da alma com o corpo. Ok? E todo o objetivo final do yoga, nesse sentido de libertação, isso não é tão simples, é na hora que a energia vital, a alma, ou o que você quiser chamar, está saindo, isso sair pelo topo da cabeça. Porque quando sai plenamente pelo topo da cabeça, a pessoa se libertou do processo de ter que reencarnar kármicamente. O que acontece, muitas vezes, é que o prana está obstruído, e aí ele sai pelo olho, sai pela boca, sai pelo ano, sai pelo onde for, pelo umbigo que seja. E aí a pessoa, meio que a partir de onde a alma, vamos chamar assim, sai, isso implica muito como é que a pessoa vai renascer. Então, a cultura verde, ela dá uma importância fundamental a como você vai dormir, como você acorda, para você, quando você, digamos assim, desacordar dessa vida para acordar em uma outra, você está mais habilidoso em sair de uma forma mais suave, sem que necessariamente o teu corpo físico tenha que morrer para te expulsar daqui. Apanhadão geral, foi? Sem dúvidas, por favor.